Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com o Willi, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios dá especulação aqui. Exatamente, rapaz, Alanios de volta aqui comigo para conversarmos sobre Mortal Kombat nesse canal delicioso, olha só que maravilha. Pois nós tivemos aí mais um rumor, sim, rapaz, os eventos fodas de games desse ano estão se aproximando e cada vez mais rumores vão surgindo aí. E aí surgiram mais de um, tá? Mas a gente trouxe um aqui interessante em alguns pontos e sem sentido em outros. A gente vai apresentar para vocês, ler tudo direitinho e fazer daquele jeito que a gente fez do último rumor que a gente trouxe aqui no canal. A gente vai falar se faz sentido ou não na nossa opinião aqui e, obviamente, levantar alguns pontos que nós achamos que podem acontecer, não que vão acontecer. Então, já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, Lanios, para esse rumor aqui, este novo rumor aqui referente ao Mortal Kombat 12, já tá aparecendo aí na tela pra vocês. Eu vou ler tudo aqui na íntegra e depois a gente vai conversando a respeito aqui e levantando alguns pontos. Vamos lá, ó. Mortal Kombat 12 será anunciado em 8 de outubro deste ano com lançamento em abril de 2023. Enorme jogo do tipo aniversário, tá traduzido ao pé da letra, não reparem, que leva o que o antecessor tinha a oferecer, que traz aí o que o Mortal Kombat tinha, no caso, o 11, e o amplifica, ou seja, melhora aquilo ali. Isso aqui não faz o menor sentido. A tela de seleção anexada, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, é uma maquete, tipo um mock-up, tá? Eles traduziram maquete, mas é mock-up. De todas as listas de personagens da lista base que eu vi no jogo, o cara tá comentando aqui, o real parece muito melhor e todos os personagens do jogo anterior têm portraits novos, né? Aquele fundinho ali, o desenho do personagem, naqueles quadradinhos. Os personagens do Mortal Kombat 11, eles terão novos nessa versão, de acordo com o que ele tá falando aqui. Eu dei uma atualizada na tela aqui, meus amigos, porque tava esquisito aqui a ordem das palavras, mas vamos lá, ó. O Grande Mal e o bônus de pré-venda são Onaga e eles tão falando que a gente vai ter o Great Kung Lao. E eles finalizam aqui, Alanios, falando que nós vamos ter lutadores ali no estilo clássico do Mortal Kombat 1 e 3, com o modelo dos rostos e tudo mais. A gente tem visto aí Chris Casamassa falando a respeito também. A gente tem visto a Carrie Hoskins levantando alguns posts aí relacionados a Mortal Kombat, ela fazendo algumas fotos e tudo mais. E eles ainda falam que nós teremos trajes baseados aí no filme de Mortal Kombat 2021, que foi o último filme lançado aí no ano passado, que a gente vai ter uma nova versão aí que já está confirmada. Então, Alanios, seguinte, começando aqui primeiramente com essa parte do anúncio, né? Dia 8 de outubro. Por que que eles tão colocando dia 8 de outubro aqui? Porque é o aniversário do Mortal Kombat, no mês de outubro, entendeu? Onde ele vai completar ali os seus 30 anos e tudo mais. Faz sentido eles colocarem essa data? Faz. Mas eu acredito que vai acontecer nessa data? Não. Porque, assim, nós temos grandes eventos aí por vir. Nós temos a Warner Bros. Discovery, que acontece no mês de maio. Onde eles vão apresentar ali muito do seu segmento de filmes, séries. E pode ser que eles apresentem games, embora não esteja nada confirmado. Beleza? Então, não levem em consideração, tipo, pô, vai acontecer no mês de maio. Calma. Porque aí, cara, no mês de junho, né, Alanios? Onde nós teríamos aí a E3, que foi cancelada, você já sabe muito bem. Nós teremos, muito provavelmente, a Summer Game Fest. Que é um outro evento aí, hosteado pelo nosso querido Geoff Keighley, que apresenta ali o TGA e tudo mais. E lá deve ser o palco pra grandes anúncios. E é bem possível que o jogo da Netherrealm esteja ali. E aí nós tivemos um outro rumor circulando aí, pessoal. E fala sobre o jogo ser anunciado na Evo 2022. Aí eu tava até conversando com a Alanis aqui. Isso faz sentido, um anúncio na Evo? Faz, porque é um evento grande. É um evento agora que tá sendo da Sony, né? Ela é a grande detentora dos direitos desse evento e tal. Mas não faz tanto sentido assim, porque a Evo, ele é um evento nichado, mano. Ele é um evento específico para games de luta apenas. E eu acredito que tanto a Warner quanto a Netherrealm, eles vão querer atingir o grande público. Não apenas ali, aquela galera que vai estar fixada na Evo pra poder ver campeonatos de games de luta, sacou? Então eu acho que um palco bem provável, né, Alanis, pra isso acontecer, na nossa opinião, né? Em contrapartida com o que tá sendo dito aqui, é no Summer Game Fest mesmo, em junho. Quer dizer que vai acontecer? Não, entendeu? Isso aqui é só a nossa especulação mesmo. O que você acha, Alanis? Eu lembro que o Mortal Kombat 11, ele foi anunciado no evento do Geoff, né? Foi. Ele foi anunciado na Game Awards. Então a chance dele vir no Summer Game Fest é grande. Já tá um buddy-buddy ali, entendeu? Já tá um amiguinho. Eu acredito que é bem mais provável e favorável que venha, no meio do ano, a Summer Game Fest. A questão de se anunciar o dia 8 de outubro, como você disse, faz sentido, mas eu não vejo como algo muito bom pro marketing, uma vez que a gente tem um evento onde vai estar todo mundo olhando pra aquele evento já. Eles podem acabar dando uma segurada aí e mostrar esse negócio em outubro? Podem. A gente não tá falando que vai acontecer no Summer Game Fest, entendeu? Eles podem acabar não apresentando nada pra gente, nem nesse, nem na Evo e tal, e dar uma segurada até o aniversário de Mortal Kombat mesmo pra apresentar esse jogo pra nós. Só que é muito tempo até lá. A Nether vai ficar praticamente 2022 inteiro sem apresentar nada pra deixar só lá pra outubro? Eu acho que esse anúncio vai acontecer antes, inclusive por conta de declarações do próprio Ed Booman. falando que eles já estão com o negócio bem encaminhado, ele falou na época da TGA que eles só não apresentaram ali, naquele evento, o novo jogo por conta de algumas questões que eles precisavam resolver e quando eles apresentassem o jogo a gente iria entender o porquê que houve essa quebra de padrão e tudo. Então eu acho que o processo está sim bem encaminhado e demorar até outubro pra isso aparecer eu acho que é meio sem sentido, tá? Na minha humilde opinião, posso estar mega errado aqui, mas é isso. E aí, Alandos, nós tivemos algumas coisas aqui também nesse rumor falando sobre essa vendida, essa tela de seleção de personagens que o cara colocou aqui, ó. Eu até deixei a imagem separada de ladinho pro pessoal ver. O que é isso daqui, meus amigos, ó? Ele fala que isso daqui é basicamente uma coisa improvisada que ele pegou e fez, né? Com esse quadro aqui do Mortal Kombat 11, onde ele adiciona também mais algumas cabeças novas aqui, rapaz, que faz tempo que a gente não vê, né? Num roster tipo Kanchi, Cyrix, Sektor. A gente tem uns outros personagens aqui, Shinnok, Hermak, até o próprio Quintaro, o Goro tá aqui, Feratório e tudo. Isso daqui são coisas que ele falou que podem estar lá, entendeu? Que ele pode ter visto e tudo mais. Então assim, eu tô trazendo isso aqui mais por curiosidade mesmo, porque a veracidade disso aqui, rapaz, é muito duvidosa. Bem duvidosa, digas de passagem, entendeu? Porque aqui só tá gente que nós queremos ver, pessoas, né? Lutadores que nós queremos ver. E principalmente a galera do Mortal Kombat X, mano. Isso aqui é basicamente todo mundo X. Não dá pra confiar muito nisso aqui, né? Ou melhor, não dá pra confiar. Sem contar que as thumbnails, né? Tudo que tá aí, é tudo de rumor de personagem que ia sair pro Mortal Kombat 11 e acabou não dando nem nada, né? Tirando ali a Tânia e o Moraitio, tinha a possibilidade de Smoke, foi falado Smoke. A gente fez o vídeo do Hermak falando que ele não ia estar no jogo. E o Artistas já tinha mostrado ali. A gente viu um pacote de expansão 3, onde ia ter o Takeda. Tá tudo aí, né? Todos os pacotes de expansão que a gente falou. Quem ia vir, The Cyrax e Sector Gratuito, né? Tá tudo aí. Eu não considero muito não. No entanto, vale acrescentar que isso é um roster que é seguro. O negócio que se a Naderome fizer, é o que todo mundo quer ver e ela vai acertar. Se a gente for levar em consideração os outros rumores aí que tem rolado acerca de um Mortal Kombat 12, que seria uma junção de todos os 3 MKs desde o 9, a maioria desses personagens aqui, eles vão estar sim. Por mais que essa imagem aqui, tipo, a gente não deva considerar, não levem isso daqui em consideração, a maioria aqui deve retornar sim se for um Mortal Kombat nesses mods, tá? E aí, cara, eles comentam aqui também, né, Alanis, nesse rumor aqui, sobre o Anaga vir, né, como um personagem adicional aí, que eu acho muito legal. Já faz tempo que a gente não vê o Anaga, eu acho muito interessante eles voltarem com o Redragão aí e incluí-lo, inclusive, na história, de alguma forma. E eles falam também aqui, ficou embaralhada de novo aqui as informações, mas sobre o Great Kung Lao vir como um personagem de pré-venda, um bônus, alguma coisa do gênero também. Isso eu já acho estranho pra caramba. A gente provavelmente vai ter o Kung Lao tradicional aqui no roster, né, acho que não faz sentido eles tirarem o cara. Ainda mais se eles forem juntar tudo que tem desde o Mortal Kombat 9. E aí, eles trazerem o Great Kung Lao aqui como um personagem bônus pra nós, que diferença que vai fazer, entendeu? Eu acho muito mais fácil eles pegarem, agora eles estão fazendo chefes, agora eles pegaram o Shao Kahn, pegaram o Goro e tudo mais ali. Pô, traz o Quintaro, mano, como um personagem adicional também. Já coloca o Goro e o Shao Kahn ali no roster base e traz o Quintaro como personagem adicional. Pô, ficaremos muito felizes porque o nosso chocão de tigre não aparece aí tem muito tempo. Então eu acho que seria bastante interessante. E pra poder finalizar, né, Alainz, eles comentam ali sobre a gente ter esse presentão aqui de personagens ao estilo clássico do MK1 e 3 com os rostos ali, das pessoas que deram vida a esses personagens lá no Mortal Kombat 1, 2, 3 e tudo mais. Além de personagens, trajes baseados nos filmes aí, né? Eu acho que não vem só do 2021, viu, pessoal? Ainda mais Cris Casamassa, que é do primeiro filme, falando tanto aí a respeito disso, dando tanto a entender que tem um multiverso vindo do Mortal Kombat. Eu acredito que possa ter sim dos outros filmes, não só do 2021, né, Alainz? Cary Hoskins também tá fazendo um monte de coisa. A gente viu a imagem do cara que fez o Sub-Zero também aí. Sobre o Kung Lao, o Great Kung Lao ser o personagem de pré-venda, né? A gente viu que o Shao Kahn foi bônus de pré-venda e em cima do que o Caio falou, é bem melhor você trazer um boss como personagem de pré-venda. Me convence muito mais ver o Kintaro como bônus de pré-venda do que ver o Great Kung Lao. A não ser que eles mostrem o Great Kung Lao e ele seja fucking monstruoso, tá ligado? Você olha e fala, caramba, mano, olha que louco esse bônus. Aí, beleza, o que eu acho que não vai acontecer. Você só vê a gameplay depois que o jogo sai, né? Principalmente de boneco de pré-venda. O Shao Kahn a gente viu o quanto ele era ruim depois que a gente comprou. Ficou bonzinho lá no final do jogo, né? Ou então, melhor ainda, o cara que não tá na imagem aí, traz o Motaro. Aí os fãs piram, Fih, vocês trouxeram o Motaro. Porque todo mundo tá querendo o Motaro faz tempo. Nem que ele veio a bípede, sabe? Já que vai fazer uma parada dessa, faz um pacote o Shao Kahn, que vem o Goro e o Kintaro. Ou então, faz um skill pra vir o Motaro e o Shao Kahn, por exemplo, né? Alguma coisa nesse sentido. Pois é, mano. Então assim, meus amigos. Essas são as nossas opiniões aqui, com base nessas informações desse novo rumor. Muitas coisas aqui, pra nós, não fazem sentido, entendeu? Embora algumas aqui, como a própria data de anúncio ali de 8 de outubro, podemos sim levar em consideração por seu aniversário. As demais aqui, cara, relacionada ao Great Kung Lao, é meio estranho. Aquele roster ali também, pô, é o que a gente quer ver. E é os caras jogando no seguro, entendeu? A parte também deles trazerem os personagens clássicos ali, skins do filme, fazem muito sentido. Mas o restante das informações aqui, elas são meio bagunçadas realmente. Então fica aí a nossa opinião, pessoal. E agora a gente quer saber de vocês aí, o que vocês acham disso, mano? Com relação aí ao anúncio, se vai acontecer no Summit Game Fest, se pode ser na EVO, se pode ser no aniversário do Mortal mesmo. E com base nessas informações aqui relacionadas ao roster, Onaga, Great Kung Lao e skins clássicas e do filme também. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês, não se esqueçam novamente, deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí e até mais... Pô, 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 pô!